Hoje é dia de cinema aqui no Acesso Geral, bem-vindos ao nosso programa. Muito bom saber que você está aí do outro lado para acompanhar o acesso de hoje. Olha, vai ser uma delícia, eu te prometo. Primeiro que a gente vai falar de um filme delicioso, que já está em cartaz. Olha, eu fiquei apaixonado pelo filme. Você, inclusive, vai acompanhar entrevistas que eu fiz. Pois é, eu conversei com o diretor e também com a atriz do filme nacional, Benzinho. Olha, é lindo o filme mesmo, de verdade. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Ele já participou de vários festivais e está participando de um festival neste momento. Já já vou falar sobre, então. E aí você vai ver, então, o meu bate-papo com o Gustavo Pizzi, que é o diretor, e com a Karine Telles também, a atriz principal. O elenco do filme é delicioso também. Tem o Otávio Miller. O Otávio Miller, eu fiquei impressionado porque o Otávio faz zorra. Ele sempre fez comédia. A gente conhece o Otávio pela comédia, né? Não faz só comédia, mas a gente conhece o Otávio pela comédia. E ele tem uma cena tão emocionante nesse filme, e eu vou comentar com a Karine durante a minha entrevista com ela, sobre essa cena. É belíssima. Tem a Adriana Esteves também no elenco, tem o Matheus Solano, enfim. Uma criançada deliciosa atuando ali de uma maneira tão, olha, gostosa, que você vai amar o filme. Já já a gente fala mais sobre ele, tá certo? E ainda no programa de hoje, eu continuo falando sobre cinema no segundo bloco, e você sabe que geralmente a gente fala muito sobre os filmes comerciais que estão entrando em cartaz, né? É tubarão, é dinossauro, é pelicano gigante. Hoje em dia é tudo gigante. É o que o Mike tem entrando em cartaz? Godzilla, Harry Potter, não, Harry Potter não tem mais. Mas enfim, a gente sempre fala muito dos filmes comerciais que estão entrando em cartaz. Amanhã, no programa de sexta-feira, a gente vai, claro, falar sobre a programação no final de semana e as estreias. Mas eu preciso te dizer que hoje a gente vai fazer um especial sobre filmes de arte. Tem dois filmes de arte entrando em cartaz aqui em Jundiaí no final de semana. Na verdade, um no final de semana e um na segunda-feira, e aí ele vai ganhar algumas sessões. E você vai conhecer esses filmes, vale a pena. E o público pede, né? As pessoas, claro, querem se divertir, dar risada, ver filmes de aventura, entrar nesse clima de ação dos filmes. Mas as pessoas querem se informar, querem aprender, querem pensar também um pouco além do dinossauro. Então já já a gente vai falar sobre isso, tá certo? Deixa eu lembrar você aí de casa para entrar nas nossas redes sociais. Não se esqueça. Você não tem como se esquecer, né, gente? A gente está no programa 894. Se você se esquecer disso, realmente alguma coisa aconteceu de errado. Eu deveria me esquecer. Não, não devo, não. Seguinte, TV Tech Jundiaí em todas as nossas redes sociais. Você entra no Facebook, no Instagram, entra no Twitter e também é o nosso canal do YouTube. Você entra lá no YouTube, se inscreve e coloca TV Tech Jundiaí. Pode assistir a todos esses programas que a gente fez ao longo desse ano e ao longo dos anos também. Então os acessos todos estão por lá. É muito programa, né, minha gente? 894 é uma delícia. Que bom. Já já chegamos no 900. Ah, que delícia. Então, TV Tech Jundiaí. Tá certo? Curta também a nossa página lá no Facebook. A gente ama quando você compartilha essa sua alegria com a gente. Pode criticar, pode conversar. A gente gosta mesmo. Tá certo? Bom, começar o programa de hoje falando sobre Benzinho. Este filme lindíssimo que está entrando em cartaz hoje em todos os cinemas do Brasil. Vale muito a pena você assistir. Como eu disse no começo do programa, é um filme que participou de vários festivais internacionais. Esta semana ele está participando do Festival de Gramado. Foi exibido no final de semana por lá. E agora, neste sábado, no próximo sábado agora, é que vão sair os vencedores. Eu torço muito para Benzinho levar algum Kikito para casa ou alguns Kikitos. Kikito é o prêmio. É tipo o Oscar lá do Festival de Gramado. Porque é um filme que fala... É um filme simples. Simples que eu quero dizer. É uma história simples. Mas que diz muito para a gente. Fala muito sobre as mães e a síndrome do ninho vazio. Sabe qual é essa síndrome? Quando o filho começa a ir embora de casa. Quando os filhos começam também. Os filhos todos começam a ir embora de casa. E a mãe sente isso. Então, é um filme que fala sobre isso. As mães vão se ver ali. Os filhos vão começar a entender um pouco mais as mães. Vale muito a pena você assistir a este longa-metragem. Que tem a Karine Telles à frente do elenco com Otávio Miller, Adriano Esteves e o Matheus Solano. E também a gente tem que falar do trabalho belíssimo do Gustavo Pise, que dirigiu essa moçada deliciosa toda, tá? Vamos acompanhar o trailer antes? Só para você entrar no clima mais um pouquinho. Vamos ver. O que é o Matheus Solano? Eu tenho que falar uma parada. Me chamaram para jogar handball na Alemanha. Daqui a dois anos ele vai ser outra pessoa. Vai chegar aqui e não vai nem conhecer a gente. É muita papelada para a gente agilizá-lo. É o visto, o passaporte, o título de leitura. Ele vai ter que emancipar. Emancipar por quê? Tem um primo que foi para Berlim e não voltou nunca mais. Nunca mais botou o pé aqui nessa terra. Fernanda sempre gostou de mamar nessa cadeira aqui, ó. Só o Fernando. Mamava que nem um bezerro quando estava nessa cadeira aqui. Eu estou sozinha. Eu não aguento mais. Eu tenho que resolver tudo sozinha. Eu estou cansada. Eu estou muito cansada. Eu estou muito cansada. Eu não dou conta de fazer tudo sozinha. Acabei de saber que eu vou me formar. Se a senhora puder ir, eu vou ficar muito feliz. Estou achando que vai dar uma reviravolta no nosso evento. Sempre em frente. Mãe, não fica preocupada não. Tá? Eu aprendo rápido. Ah tá, vou aprender alemão rápido. Nem aprende alemão rápido, mas você vai aprender. Que lindo. Muito bom. Então, esse é o trailer de Benzinho. Você viu algumas cenas aí. E agora, você vai acompanhar a minha entrevista com o Gustavo Pizzi, que é o diretor do filme. E também com a Karine Telles, que é a atriz principal. Ela comanda. Ela está ali, ó. Abraçando todo o pessoal do filme. Eu não sei se você reparou. Os dois meninos pequenininhos que fazem os filhos dela no filme são filhos dela realmente. Eles são em quatro no filme, né? São os quatro filhos dela. Esses dois são gêmeos. E eles são filhos dela mesmo. Eles são incríveis, assim. E a naturalidade de todos ali é uma coisa de louco, sério. Esse filme é um dos mais bonitos do ano. Com certeza. Vamos ver, então, meu bate-papo com o Gustavo Pizzi e a Karine Telles. Gustavo Pizzi e a Karine Telles, diretor, atriz do filme. Vamos falar de Benzinho. Eu quero começar falando do Festival de Gramado, né? Que foi recentemente exibido o filme por lá. Como é que foi a recepção de vocês do filme? E eu quero também saber uma coisa, já incluindo essa coisa dos festivais, como é que foi a recepção no exterior? Porque eu sei que as pessoas te agarram, elas te abraçam, querem saber sobre o filme. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Foi muito especial em Gramado, que foi a primeira vez que o filme foi exibido no Brasil, né? E você ter essa relação com as pessoas que entendem tudo que está sendo dito ali, né? As frases, o jeito de falar, as pessoas se relacionam diferente aqui. Ontem foi a pré-estreia no Rio, por exemplo. E também os amigos todos, e a família, e não amigos, e próximos. E que você entende um jeito diferente da relação. O filme foi vendido já para mais de 20 países, foi estreou em Sundance. E foi muito caloroso fora do Brasil também. E que surpreendeu bastante a gente. As pessoas no final das sessões vindo chorando, falando desde de mulheres que têm os filhos que estão prestes a sair de casa, ou que acabaram de sair. Mas também jovens que acabavam a sessão e ligavam, Mãe, eu te amo, eu saí de casa ano passado, chorando, sabe? Isso no exterior mesmo. No exterior. Mas aqui é diferente. É, nos Estados Unidos é muito comum, né? Os adolescentes sempre saem de casa para estudar nas faculdades. Eles vão morar nas faculdades. Isso é super comum. Então, eles se identificaram muito com esse momento. Tem muito... As mulheres têm essa identificação, os pais também, mas os adolescentes, os jovens, né? A gente estava lá no Festival de Sundance, que é uma cidade que tem muita gente de fora que vai para lá, para trabalhar. Então, tinha muita gente que se identificava com essa coisa de sair de casa. Assim, eu fui abraçada, gostava, abraçava, eu sou chorando. É isso que eu queria... Por isso que eu te perguntei, como é que foi essa relação com o público? As pessoas te abraçavam emocionadas por essa relação de mãe e filho? Como é que foi? Então, aconteceu muito. As pessoas... Todo mundo tem mãe, né, gente? Todo mundo, né, por mais que, sei lá, algumas pessoas podem ter sido criadas sem a mãe, mas tem essa figura da mãe, uma figura muito emblemática, muito importante na vida de todo mundo. E eu acho que a Irene é um retrato muito carinhoso, muito afetuoso e muito honesto do que é ser mãe. Essa confusão em que um momento você está vivendo um super amor, uma alegria, brincando com seus filhos, no outro você está querendo morrer porque você acha que você não vai ser capaz de dar conta daquele trabalho. É muito intenso, né, é muito difícil. Então, eu acho que o filme, retratando com tanta honestidade essa mulher, gera uma identificação muito grande nas pessoas. Todo mundo que tem mãe se relaciona com as coisas que acontecem com aquela mulher. E esse é o momento que acontece em todas as famílias. Espera-se, né, que as pessoas consigam sair de casa em algum momento. Então, é uma história simples, banal, comum, mas eu acho que o que tem de extraordinário no filme é justamente o cinema. É contar essa história simples, comum e banal usando o cinema como ferramenta poética, né, que você cria empatias e cria emoções com som, com imagem. E eu acho que isso faz com que o filme seja compreendido em muitos países. Agora, nesse momento, ele está em cartaz na República Tcheca. Quando que você ia imaginar, entendeu, que as pessoas da República Tcheca estão em cartaz na Espanha. Tem 46 salas na Espanha. A gente ganhou o Festival de Málaga, que é um dos maiores festivais da Espanha. E aí, com isso, o filme foi distribuído lá e está em cartaz há duas semanas, num circuito super bacana no país inteiro, assim. É muito legal, muito emocionante pra gente. Na coletiva que a gente fez antes das entrevistas individuais, a gente estava, obviamente, a gente falou muito mais coisas do que a gente vai conseguir falar aqui, mas a gente falou da história do pai, da relação do pai com os filhos. E aí você falou uma coisa que eu fiquei pensando muito depois sobre, que era como o pai talvez fique pensando muito no dinheiro, e está mais preocupado com isso, e não tem essa relação tão carinhosa com a família. Eu senti diferente, eu senti um pai carinhoso e preocupado também com a família. Eu acho que é a maneira dele expressar, talvez. E talvez eu acho que você tenha feito uma comparação de como a mãe se doa muito mais, talvez, porque ela está em casa, e ele nem tanto. É mais ou menos isso? Totalmente isso. É porque o Klaus é um pai queridíssimo, ele é um fofo. Ele é maravilhoso. Maravilhoso, mas ele não está presente. Ele ajuda, ele não divide. Ele eventualmente ajuda, ele nem aparece ajudando no filme em momento nenhum. Não sei, ele lavando uma louça, ele tirando uma talher da mesa. Meu, senão ele teria arrumado até a porta, ele vai e fala, deixa. Exatamente. Tudo na vida dá certo uma hora, né? Exatamente. Que é a frase. Tudo na vida dá certo uma hora. Mas isso, ele é um querido, ele é um cara muito legal. Ao contrário, a gente sabe que tem muitas histórias horrorosas, onde o pai não consegue nem ser carinhoso, o Klaus ainda consegue ser carinhoso. Mas ele não está presente, ele não está vivendo o dia a dia da família. Entendeu? Ele não sabe cuidar da casa, ele não sabe resolver as questões. Ele acha que o único papel dele é conseguir trabalho, é conseguir prover. E é o que a sociedade exige do homem e é o que a sociedade exige da mulher. Acha que porque nasceu mulher, nasceu sabendo cuidar de casa. Não é verdade, a gente tem que aprender tudo. Se a gente pode aprender, os homens também podem aprender. É disso que eu estava falando, assim, porque ser querido e ser carinhoso não é criar emocionalmente um filho, não é educar emocionalmente, não é estar presente. A presença faz muita diferença. Tanto na alegria, quanto no desespero. Eu acho que a gente pensou sobre isso, falou, pô, tem uns momentos no filme que a Irene perde um pouco a Lina. Que ela estoura, que ela briga, que ela... A gente ficou pensando, falando, pô, será que isso não vai depor contra a personagem? Não, faz parte do amor, entendeu? Faz parte do amor. Todo mundo que tem mãe, viu a mãe passar por um momento daquele, né? Assim, então, o pai não passa por isso. O pai não tem esse privilégio. É muito raro. Hoje em dia a gente vê em algumas famílias isso começando a mudar. Mas mesmo assim, ainda é muito pouco, é muito raro. E é um privilégio gigantesco. E é muito importante. Eu acho que um menino, principalmente um menino, que cresce com um pai presente, jamais vai ser um homem machista. Jamais vai ser um homem preconceituoso. Com certeza. Não vai. Ele vai ser o cara que enxerga as coisas de uma outra maneira. Então eu acho que essa transformação é uma transformação importante pro mundo. E falar que o Otávio Miller tá maravilhoso. Tem uma cena no carro que ele emociona, que é lindíssima. Só pra gente terminar, eu preciso saber da relação de vocês. Porque vocês têm uma relação, isso claro, acho que o Gustavo comandou muito bem. Mas essa relação de família que vocês demonstram pra gente, que mostra e que passa na tela. Você, Adriana, os seus filhos que estão ali, os filhos de vocês. Enfim, todo mundo tem uma relação muito forte e muito bonita de união. Como é que rolou isso entre vocês? Foi ensaios? Como é que rolou? É uma construção de muito tempo ali, né? De muito trabalho pra esse simples, que parece simples, né? Acontecer de fato, né? Pra essa interação acontecer. Então a gente começou um processo de ensaio com pequenas coisas, de trocas, de estar junto. Ensaios mais específicos, improvisações. As crianças, por exemplo, eu nunca dei o roteiro pra elas decorarem nada. Mas eram situações que a gente foi improvisando, improvisando, improvisando. Até chegar num lugar que eles estavam quase falando o que estava escrito no roteiro. A cena, por exemplo, que é uma das cenas que eu mais gosto no filme. Que é o Rodrigo, que é filho do meio, dando comida pros pequenos. Que ele fica responsável pela casa naquele momento. E os pequenos ficam naquela situação de, não, não vou comer. E o outro quer dar. Eu falei, olha, você, Luan, o Rodrigo, que faz o Rodrigo, você vai tentar convencê-los de qualquer jeito que eles têm que comer a comida. E lá chama os pequenos, ó, ele vai tentar de tudo, mas vocês não podem comer de jeito nenhum. Vai, ação, sabe? Então isso cria uma troca ali dentro dele, dentro dessas situações, né? E a família vai sendo criada, né? A partir desse processo de ensaios. Por mais que tenha elementos de pessoas, esse elemento familiar, você tem, tá na frente de uma câmera. E quando você bota uma câmera na frente de qualquer pessoa, você tá atuando. Então você já não tá naturalmente ali, tranquilo, relaxado. Então é um processo de construção mesmo. E o mais importante é que a gente se sente como a família também. Isso é muito bom. 20 de agosto nos cinemas, Benzinho, por favor, assistam, porque é lindíssimo. Vale a pena pra gente refletir, pensar um pouco nas nossas mães, nos nossos pais e em todo mundo. Gente, muitíssimo obrigado, sucesso. Valeu. Tá aí então, que delícia de filme, Benzinho. Procure em algum cinema que está passando já. Vale a pena você já conferir neste primeiro final de semana pro filme poder continuar mais tempo. E torcendo, como eu já disse, pro filme levar algum quiquito neste final de semana lá em Gramado, pra ele poder continuar mais em cartaz e mais cinemas aceitarem o Benzinho, que vale muito a pena. É muito bonito, gente. Tem uma cena, eu acho que vocês viram no trailer que passou também, tem um monte de sapo. É uma cena com sapos. E eu tenho um pavor de sapo, né? Tem uma coisa na vida que eu tenho medo. É monstro correndo atrás de mim e sapo. Monstro eu já consegui. Tô quase me libertando disso. Agora, sapo é difícil. Tem uma hora que o sapo fica em cima da pessoa. Eles dão um beijo na boca do sapo. Falou, meu Deus do céu, olha, mas é uma cena, é uma cena de tortura que é necessária no filme, não pra mim. Ó, próximo bloco, a gente continua falando sobre cinema. Tem cinema de arte esta semana também agora em Jundiaí. Eu vou passar essa dica pra você de casa, então não sai daí bem rápido, que eu já volto. Eu já tô de volta com o Acesso Geral. Hoje é um programa especial sobre cinema. Eu falo que é um programa especial porque eu gosto de falar que é especial. Porque, na verdade, quase toda quinta-feira a gente fala sobre cinema aqui no programa, né? Então, é um programa... As quintas-feiras falamos sobre cinema. São quintas especiais do cinema, vamos chamar assim. Certo? Mas, ó, amanhã a gente também vai falar sobre cinema. Tem as estreias deste final de semana, então não perca. Tem as estreias... Tem a Mila Kunis. Ah, é a Mila... O que você falou que ela era, Rafa? Mila Kunis? Eu acho que é Mila Kunis, não é? A Mila Kunis é aquela que fazia The 70th Show. Eu falei a minha vida toda Mila Kunis, se não for. Mas eu acho que Mila Kunis não é. Kunis. Mila Kunis. Kunis seria C-A-N-N-E-S. Mila Kunis, França, entendeu? Festival de Kunis. Será que não? É Mila Kunis. A Thalia falou aqui no meu ouvido. Obrigado, Thalia. Então, Rafael, pegue seu banquinho e saia de mansinho, cara. Você errou. Você errou. Mila Kunis, então, amanhã vai estar nos cinemas. Mas eu não vou falar o que vai ter no programa de amanhã. Assiste. Não, posso até fazer um rapidinho aqui. Tem cinema. A gente vai falar da agenda de shows no final de semana. Tem muitos shows legais em Jundiaí. Tem desde Sertanejo até MPB. Enfim, está uma delícia. E tem também o Bruno Dalmoro. O Bruno vai estar no programa de amanhã falando sobre a participação. Ele vai falar, claro, dos trabalhos dele. Mas ele vai falar da participação dele no Canta Comigo, que ele é o programa do Gugu. Ele vai contar como é que foi. Eu imagino, deve ser uma loucura. Porque imagina só um The Voice. The Voice são quatro virando a cadeira para você. Um Canta Comigo são cem para levantar. Deve dar um medo. Eu não imagino como seja. Mas amanhã no programa ele vai falar. Tá bom? Então, não perca às seis e meia da tarde. Vamos ver como é que foi esse negócio. Mas amanhã. Porque agora a gente vai falar de cinema de arte aqui no programa. Olha só. Além das estreias que você vai ver amanhã no programa, tem também os filmes de arte estreando nesse final de semana. Deixa eu lembrar você aí de casa. Aos sábados e domingos, o Movecon, que é o cinema lá do Maxi Shopping, faz o Movecon Arte. São duas sessões com cinema de arte às 11 horas da manhã. Então, toda semana eles trazem um filme diferente. E o Cinépolis também começou com essa história do cinema de arte, o que eu acho maravilhoso, porque tem um público imenso aqui de um dia que gosta desse cinema cult, cinema de arte, e que dificilmente pode ir a São Paulo, ou às vezes não consegue ir para São Paulo, ou é muito caro, você paga pedágio, gasolina, estacionamento, o cinema, sai quanto? 300 reais para você fazer tudo isso. Nem tanto, mas mais ou menos sai uns 150 reais, sei lá, 100 reais, para você poder fazer isso. Então, os cinemas de um dia aí estão trazendo esses filmes, e são filmes incríveis. E o mais legal, o que eu gostei, é que além do cinema do filme francês que vai ter no Movecon esse final de semana, o Cinépolis vai trazer um documentário. Olha que legal, é tão difícil a gente assistir documentários aqui nos cinemas de Jundiaí, né? Eu acho importantíssimo, tem filmes incríveis passando e que merecem ser vistos. Esse final de semana tem um filme muito legal que se chama As Histórias que o Nosso Cinema Não Contavam, que é um documentário também que conta um pouquinho do cinema, daquela pornochanchada, da década de 70, final de 60, 70, que é muito legal também, começo dos anos 80. Tem umas coisas louquíssimas, gente, louquíssimas. Mas isso é um outro assunto, outro dia a gente fala sobre. Vamos conferir então os filmes deste final de semana. Música Uma casa. A beira-mar é a atração do Movecon Art deste final de semana. Três irmãos se reúnem ao redor do leito de morte do pai, que era um dos pilares de toda a família. Agora, eles precisam pensar no que será do pequeno paraíso construído pelo patriarca em torno de um modesto restaurante à beira-mar. São dois horários, sábado e domingo, às 11 horas da manhã, no Movecon. Isso é horrível, todos esses bons souvenirs. A Angélia. A Angélia. Você vai vender o que você? Eu não sei, não tem o que me compreender. Nós nos encontramos na colina. Eu vou te dar esse campo de bateu. O que é que fizemos? Mônica? Sim? Eu sou o Victor Salero, o produtor. Fátima não se resume a umas aparições que aconteceram há mais de um século. Esta história de Fátima não é uma história do acaso. Esta história de Fátima é uma atração de causa e efeito. E tem uma história ao nível mundial e tem uma história de três personagens fascinantes. Me fala por que você quer fazer esse filme. E o documentário ficcional espanhol Fátima, o último mistério, vai ser exibido na próxima semana, de segunda a quarta, em dois horários, no Cinépolis, aqui de Jundiaí. Mônica é uma editora em busca de trabalho, que recebe uma proposta para montar um documentário sobre as aparições da Nossa Senhora de Fátima. Ainda que em dúvida por sua falta de religiosidade, ela aceita o trabalho e as imagens que encontra são extraordinárias e marcam sua vida para sempre. É nos salvar de nossos erros, e por isso nos envia a Virgem. A Liaga não pediu perdão ao Papa. Você tinha que ter morrido. Me explica o terceiro segredo de Fátima. Não sabemos a data precisa, mas estamos convictos de que chegará. Muito legal, né? Que bom que os cinemas daqui de Jundiaí estão dando atenção a esses filmes que poucas vezes conseguem chegar às salas. Porque é um filme tipo, como eu estava falando no começo do programa, Dinossauro, esses filmes todos gigantescos, eles chegam a 2.500, 1.500 salas. É uma loucura, né? O tanto de sala que esses filmes chegam. E esses outros filmes dificilmente chegam, como Benzinho, por exemplo. Dificilmente, Benzinho, vai chegar a 1.500 salas. Tomara que um dia a gente consiga, né? Que esse cinema de arte chegue a tanta gente que as pessoas gostem e prestigiem e discutam sobre, que isso que é o importante. Vou ficando por aqui. Ah, virou assim, sem me avisar? Ou eu enganei você e você quis virar assim e eu dei uma piscadinha de lado? Aham, você está me enganando. E olha só, amanhã eu estou de volta. 6 e meia da tarde. Não se esqueça, estamos aqui em segunda, quarta, quinta e sexta. Eu sempre confundo. Sempre 6 e meia da tarde, mas tem reprise durante a programação. Tem no YouTube, ou seja... Não tem como, gente. Abriu a geladeira, ó. Eu estou ali, ó. Oba! Estou em todo lugar. Um beijo para você. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.